Vocês podem falar como é o curso, assim, não pra entregar alguma coisa, né, mas porque o pessoal pensa que é só voando, né, e passeando. Mas o curso tem... Os conhecimentos que são abordados lá, as matérias, disciplina, né. Sim, tem muita Coca-Cola, muito bolo, salgadinho, entendeu. O cara que pega a instrução com o Hilder Brando, ele tá eleito. Ele vai ganhar mais uns dois quilinhos ali, porque é só Coca-Cola e bolo, né. Não, pessoal, mas... É, pô, é um SPA. É um curso altamente técnico, né, um curso voltado aí pra aviação mesmo, pra área operacional na aviação, entendeu. Claro, é normal, é um curso operacional, tem um pouco de ralo, não porque... Puxa, tá me ligando, né, pô. Não porque tem que ralar, tem que sugar o aluno, não. Porque as próprias etapas do curso, as próprias fases do curso, vai exigir um pouco mais de cada tentante lá, né. Pessoal que vai conseguir querer almejar e ser um operador autático. Então, a gente tem etapa de água, etapa de caatinga, etapa de montanhas, né. Então, o pessoal acha que... Pô, já é só chegar, como você falou, né, só chegar ali, né, lembre-se de querer, vou voar e tal. Vou estar ali sentado, botar aquele macacão verde, pagar de top gun e tal, botar o óculosão, ai, bando. Já se acha o top gun, né. Tudo tem um preço, né, pra voar. Exatamente. Só que, cara, o caminho é árduo. Não vou chegar aqui em vomitivo e dizer, não, pessoal, pode ir pra lá que é um curso tranquilo. Não é. Porém, não fique com medo. Não é impossível, né. Exatamente. Se a gente conseguiu... Cara, eu tentei, eu fiz meu curso de... Tô velhinho, eu sofri. Tripulante, eu tinha 40 anos, mas era um sonho meu, era um objetivo meu. Eu disse, cara, vou pagar, né, mas eu vou tentar esse curso e, vamos dizer assim, o curso operacional que eu tenho mesmo, que eu digo, esse daí foi suado, mas consegui. Eu dei operador aerotáctico. Então, não é impossível. Não é impossível, né. Você tem que estar com o psicológico em primeira... Tem que ter a querência, né, aquela... Tem que ter a querência, meu irmão. Que, inclusive, eu acho que tem uma FEM, né, escrita, né, eu acho que é uma polícia militar aí de Mossoró que tá escrita, né. Só tem uma FEM escrita? É. Só uma FEM. Inclusive, quero dizer o pessoal aqui que está online, que tá acompanhando, né, que tentou fazer sua inscrição e não conseguiu por questão de documentação, né. A gente, até amanhã, até às 17 horas, a gente ainda tá recebendo inscrições. Se você tiver alguma dificuldade com questão de documento, pode ir fazer sua inscrição, vá lá no grupamento, não deixe seu sonho passar, não. Pode ir atrás, chegue lá, a gente faz sua inscrição e depois você vai fazer sua documentação. Então, até sexta-feira ainda estaremos recebendo, né. Pessoas do Brasil inteiro, pode fazer? Então, a gente diz que são os estrangeiros, né, existe aí o contato de algumas corrimães aí que querem mandar seu policial pra fazer o curso. Então, ele entra em contato com o diretor do grupamento, com o diretor do grupamento lá, ou da polícia mesmo, entra em contato e o comandante solicita, né, e a gente abre vaga pro pessoal. O pessoal faz o TAF por lá, o estado dele, só apresenta ele aqui com o TAF pronto e tudo, e ele vai pagar a etapazinha dele aqui. E quais são as instituições que podem participar do curso? Ele é voltado, como é, digamos assim, é um curso de aviação estadual, né, um curso voltado pra policiais militares, bombeiros militares e policiais civis, né. Mas no curso é aberto vagas também pra forças armadas, né, a gente abriu pra forças armadas, pra PRF, pra Polícia Federal, né, que são corrimães, a gente chama de corrimães, né, são os estrangeiros. Então, tá cheio aqui. Então, esse curso é voltado para policiais militares, bombeiros militares, policiais civis do estado do Rio Grande do Norte, e corrimães de outros estados, podendo ser forças armadas, Policial Federal e Polícia Rodoviária Federal. E tem muita gente de fora inscrito já? Tem, tem, pessoal de fora inscrito aí. E, se eu não me engano, porque eu não tô nessa sessão de inscrição, mas tá em torno de 70, 75 inscritos o curso. Inclusive, nosso amigo Laerte aqui, um forte abraço, viu, Laerte? Um Falcão aí também, um operador aerotático, né, que hoje em dia tá no quadro da Força Nacional, né. Mas que ele vai fazer parte do... Um camarada que... Tá aqui, ó, né, um grande abraço, Laerte Silva, né. É, o Caveira aí, Caveira também, ele. Então, é um cara que, mesmo fora do seu estado de origem, ele está ajudando no curso, né. Um camarada com autoconhecimento aí, ele tem uma didática muito boa e tem... Ele tem... O leque dele é imensurável, vamos dizer assim. Então, ele também informou aqui que tá vindo uma FEM da Força Nacional, né, com tentando aí de FEM também fazer esse curso, né. E... Será bem-vinda. Será bem-vinda. Todos serão bem-vindos, porém não bem-tratados. Não, é brincadeira. Tá dizendo, é brincadeira. Será bem-vinda, sim. Faz parte do curso, né, a fase rústica e tudo, pra gente separar o jogo do trigo, né. Então, tem gente ali que cai de paraquedas, hein, sabe, todo curso tem, né. Tem os paraquedistas, né. É o cara de discurso de operador. Eu vou só voar, aprender a fazer o rapel, vou aprender a atirar de cima da aeronave e pronto. Mas aí, pra até chegar esse momento aí, tem as etapazinhas que tem que ser avaliado, né, o camarada, fisicamente, psicologicamente, né. Porque a aviação, ela é uma atividade estressante, né. É uma atividade estressante. O cara tem que estudar muito, né. Tem, tem muita coisa técnica também, né. Que a gente aprende até a questão de manutenção da aeronave. Não fazer manutenção, mas a gente entende como é que funciona a aerodinâmica da aeronave, né. Como é que são as partes da aeronave, né. Então, a gente, é bastante, como o Sargento Félix falou, é um curso bastante técnico. Tem a ralação, tem. Mas tem o momento também da parte técnica. E é só passar da fase rústica aí que começa a brincadeira legal. Quais são as habilidades que o cara tem que ter? Nadar? Ó, é importante. É importante. Eu falo por mim, sabe. Eu tive muita dificuldade na etapa de montanha. Assim, porque eu nunca tinha feito rápido. Eu nunca, eu não tenho medo de altura, né. Eu nunca tive medo de altura, mas a parte de montanha, como eu nunca tinha feito rapel, então foi um, foi meio que, meio que, é uma, tudo, tudo, é desconfortável, né. Que tudo, tudo que a gente não conhece é desconfortável, né. Então, então é importante o camarada ter um contato com nós e amarrações, que é, tipo assim, o operador aerotático tem que ser um especialista em nó. Então, ele tem que estar, tem uma gama de nós e amarrações ali grande. E saber confeccionar de várias formas. Então, uma dica que eu dou pra quem tá se aventurando aí é treinar bastante nós e amarrações, certo? Ó, é um bizu, hein? Bizu, dá um bizu. Já tá dando aí a questão de prova. Questão de prova. Nós e amarrações, certo? Inclusive, no meu curso, foi um, teve um desligamento da montanha devido à questão técnica, por causa disso, né. Então, o rapel não é importante. A questão aquática, né, muito importante, porque a gente opera no meio aquático. Então, a gente... A gente tem dificuldade, né. Não é pra ser o, como se chama, das galáxias, né. O pé da galáxia. Então, mas tem que ter uma noção ali, grande ali, de flutuabilidade. Se possível, treina o nado reboque, né. O nado reboque é aquele nado pra gente fazer, efetuar o resgate. Não, mas é bom. É bom. Tem que o quê? Tem que se adequar ao equipamento, né. O equipamento, a máscara, né. O snorke. Tem o snorke, né. A jornadadeira. Então, treine com equipamento, se adequa ao equipamento e trinca os dentes. É como o Salles falou, vai ter muita... Viu o Falcão Salles? Ele tá aí acompanhando a gente também. Vai ter muita água. Um abraço. E lá, ele falou aqui que tem 14 estrangeiros. Pra vir fazer esse curso aqui, né. O pessoal de fora, né. Então, também estão prontos aí pra acompanhar essa jornada. Vai ver que coisa boa, cara. Os estrangeiros vão adorar. Vai aproveitar a praia, né. Praia de Buzos. Praia do Meio. Cotovelo. As dunas. As dunas. Lagoas. Luminadas noturnas. Vem no Luau. Que coisa linda. É bastante legal. Bastante Coca-Cola. Então, Genilso Soares de Assis. Parabéns, Falcões. Grande Subão. Esse aí é o antigão aí, viu. Esse aí, Mestre. O Precursores aí. Um dos Precursores. Esse aí, na época do meu curso. Rapaz, o bicho deu uma voadora dentro do mato. O cara até quinto, perdeu pra ele. O samurai, todo empreenderam lá. Pronto. O bicho é... Tocou o Zara. Forte abraço, meu Sub. Grande Sub Soares. Um dos mestres aí da gente. Tá aqui. Parabéns, Falcões. Muito bom essas informações sobre o trabalho do Ciopa. É, Sub Tenente Soares. E se ele... Ele já tá na... Nossa reserva, né. Mas... Tá ali também ajudando a gente no curso. No que for preciso ali. Ele vai tá... Vai estar disponível, né. Pra... Principalmente na área do campo, né. Na semana rusca aí. Ele... Com certeza... A gente precisa de toda... De todos os operadores. Deixa eu só ler a mensagem de Laerte aqui. Que massa lembrar. Eu estava, não é só você. Sou muito grato a Deus. A do Pico do Cabo G. Sou muito grato a Deus por ter feito parte do grupo. É... Ele fala queita, que orgulho. Grande Félix e Lemos. Forte abraço, Falcões. Por que chama Falcões? É... Falcões é um codinome que a gente utiliza na operações aéreas, né. Tipo assim, é uma ave de rapina, né. O Falcão, né. Então... Nós como... Como estamos voando, né. Lá na asa rotativa. A gente tá ali vidrado ali com os olhos ali atentos a ocorrências. Nossos interesses em solo, né. Então... A gente assemelha a questão do Falcão, da ave, né. Com a nossa atividade, né. Então no Brasil inteiro, cada operador, ele... Inclusive eu tenho até aqui tatuado, né. O Falcão. O emblema do... Com as asas, né. Do Falcão. Então a gente... Tem esse codinome para nos relacionarmos, né. E também aquela mística, né. Do curso, né. O Quesp tem o Caveira, né. Então o operador... O curso de operações aéreas tem o Falcão, né. Então a gente... Inclusive nós temos a numeração, né. De ordem de Falcões, né. É o Falcão 20. Eu sou o Falcão 27. Né. Então... Cada estado... Sim, é a ordem que tem o curso. Agora... É isso. Agora cada estado ele adota um animal diferente, né. Assim... Muitos têm Falcões, né. Mas tem o... Tem o... Tem o... O Arpia, né. Tem algum estado. Acho que é lá no... No Espírito Santo. Tem o... Fênix, né. Não. Fênix... Fênix é no Ceará, né. Ceará. Tem o Pegasus, que é em Minas Gerais, né. Também eles entram nessa questão de mística. Mas... Cada unidade adota... A maioria é Falcão, né. Eu queria até que aqui fosse o Carcará, né. Porque o Carcará é a nossa árvore de rapina aqui do... Predominante do nosso estado, né. Mas... E a gente adotou já de outro grupamento, né. Tudo se copia, né. Nada se cria. A gente adotou aí. Cada um é um Falcão. Tem até uma pergunta aqui de Antônio. Antônio Apolônio. Soldado recém-formado pode entregar o CIOPA-R? Tem uma... Pode, sim. Mas tem uma... Não, não. Não tem... Quebrou a barreira lá. É, não tem mais esse... Se eu não estiver enganado, o pessoal que está na coordenação do curso aqui. O Capitão Diego que está online também. Eu queria com uma jogada dele, Laerte. Mas eu acho que no Edital não está proibindo, não. Eu me formei, né. Vai depender do seu comandante. Se ele te liberar pra fazer o curso, então você pode fazer, sim. O curso tem duração de quanto tempo? Só tem data pra começar. Como é que você vai dar a cereja do bolo, porra? Vou chegar pro camarada e dizer, o curso são 30 dias. Não, mas é porque... O Edital, o Edital, ele fala, né. O Edital, ele fala que são dois meses, mas... Nem tudo que o Edital fala... É como diz o Subgugel, o grande abraço do Subgugel aí do grupamento. Nem tudo que está escrito é o que está escrito. Nem tudo que você está vendo é o que você está vendo, né. É que a gente brinca, né, fala isso, né. Só acaba quando termina. Só acaba quando termina. E nunca acaba. Porta-abraço aí também pro meu amigo Sarachugo. Grande mecânica aí que está... Foi o primeiro, acho que entrava. Quando cheguei aqui, ele já está online esperando você. Não, esqueça do meu alô. Porta-abraço, Sara. Fica com Deus aí. Não, eu perguntei quanto tempo dura, porque às vezes o cara tem que se programar, né. A família, programar a família, as dívidas, né. Mas é melhor, só tem data pra começar, meu amor, viu. Mas é por aí. Você vai pagando ou vai deixando aí. Fala pro cara da cantina, vai segurando aí no prega aí. O que acontece é que hoje em dia, né, hoje em dia o curso, ele está passando por uma reformulação devido à exigência do RBAC 90, né, que é o Regulamento Brasileiro de Aviação Civil, que ele determina algumas diretrizes, né, pra o curso de operador aerotáctico, né. Então, existem disciplinas que vão ser incrementadas no curso, que não teve no meu. Cada curso ele vai evoluindo, né. Então, a tendência é ficar cada vez mais técnico. Então, devido a essas disciplinas que vão entrar, então, pode ser que esse curso demore mais um pouco do que o meu. É bom, mas eu creio que em torno de 60 dias, por aí, entendeu? Em torno. Esse curso, ele é internato ou o cara liberado de noite pra ir pra casa? Isso é um mistério. É um mistério, né. Tudo é mistério aqui, meu Deus do céu. É semi-internato, né. É semi-internato. Cabo não nos entrega mal o jogo, viu. Não, mas aí é como ele falou aí, né. O sargento Félix não gosta de... Vou levar uma cadeia. Não, mas... Uma gaivota negativa. Uma gaivota negativa. Mas o pessoal que veio do show aqui falou mais ou menos como é, né. Não, é. São coisas que a gente... É simples, cara. De saber. Até amanhã a gente tá aceitando as inscrições. Faz a inscrição. Vai começar o curso, ele vai saber a data que vai terminar. Quando chegar lá e... Tem aquela fase que dá comida, assim, bota pra todo mundo comer. Não, não vai ter... Sobendo que eu sei. De som, né, não. Ter restrição de água, de sono. Não, muita água, né. Muita água, né. Muita água, né. Tem uma etapa... Tem uma etapa... Tem uma etapa... Tem uma etapa... O curso é muita água, né. Dificilmente o camarada vai sentir sede, né. Que é muita água, todo dia tem água. Praticamente. Cantinho cheio, direto. Mas tem uma etapa que a gente tem... Tem uma etapazinha boa de caatinga, né. Tem uma etapa de caatinga, olha. Tem uma etapazinha de caatinga. Tem que levar água, né. Tem que levar água, ó. Tem que tá cheio ali, cheão, cheão. Que é importante, né, ter essa etapa no curso, né. Porque é um bioma do nosso estado, né. Que a gente opera também, né. Em cima desse bioma. E a gente deve conhecer, né. A natureza desse ambiente. E saber como obter água, né. Como obter alimento daquele ambiente. Caso aconteça uma pane ali naquele... né. Mas dificilmente acontece essa situação. Mas a gente tem que tá preparado pra tudo, né. E vamos falar do TAF. Qual é o TAF pra ingressar no curso? Quantos KM, quantas barras? Então, é... O TAF... O pessoal não fica amedrontado. Ah, deve ser um TAF. O TAF é mamão. Não, meio mão os caras. Aí deve ser... Bicho, o TAF é baseado no TAF da PM. O TAF... Você treina o TAF da PM, chão de bola. Isso não quer dizer que você entrou, não. Entendeu? Ainda tem um THE, né. É. Técnica de... É teste de habilidade específica, né. Exato. Que é a parte de flutuação. Aí tem um... Natação fadada. Puxa um pouquinho mais. Corrida rústica. Tudo isso no TAF? É. É. Primeiro faz o TAF, né. Tipo assim... Da PM, né. Que é 2400. Isso. Flexão. Abdominal remador. Isso. Né. Barras. Isso. E ele é puridade, né. O escalonamento. Isso, isso. E depois faz o THR. Que... Tem a subida de corda também, né. Tem a subida de corda e tal. Que faz para o THR também. Exatamente. É, eu vi uma saudade do bombeiro subindo naquela corda lá. Eu não consigo subir, cara. Inclusive a gente convidou ela, né. Para participar, né. Primeira FEM. E acho que o CBM poderia tentar esse curso, né. Mas também é aquilo que eu falei. Depende muito do psicológico da pessoa, né. Ela já vinha de dois cursos de formação, né. Que ela era PM, né. Tinha que acabar de terminar um curso de formação de praça da PM. E depois está no do bombeiro terminando. Então ela queria dar mais um tempinho para ela também. Para poder respirar um pouco. E no próximo, se Deus quiser, ela vai conseguir. É, porque vida de aluno não é fácil não, né. É, porra. Tranquilidade. Tranquilidade. Aluno não tem dor de cabeça não. Tranquilidade. Tranquilidade.